Música Bastante gente chegando, que bom, que bom ter vocês aqui. A gente não tem tido live toda semana, porque agora o foco principal é o curso, o foco principal é atender as alunas, mas podendo, né, a cada duas ou três semanas a gente tem uma live aí. Vocês querem ver aí o bloco que nós vamos fazer hoje? Olha o bloco que nós vamos fazer hoje, ó. E aí, o que vocês acham? Gostam desse bloco? Queria saber, alguém que está assistindo aí sabe como fazer esse bloco? Sabe como cortar os tecidos? Conta pra mim, se você sabe, se você sabe como fazer esse bloco, se você sabe como fazer o tecido, cortar os tecidos. Esse bloco é um bloco bem gostoso de fazer, bem rápido também. Vamos aprender? Quem quer aprender aí? Fala se quer aprender. Gostou do bloco, Suzy? Que bom, bem-vinda. Não sabe? Então, vamos aprender, né? Por que a gente faz um curso de patchwork? Por que a gente faz um curso? Pra aprender coisas novas. E eu quero dizer pra você, às vezes as pessoas me falam, Ah, mas você está em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou na Bahia. Você pode assistir o curso e fazer o curso de qualquer lugar que você tiver, tá bom? Basta que você tenha acesso à internet e você estando matriculada no curso, você vai acessar as aulas na hora que você quiser, de onde você estiver e quantas vezes você quiser. O conteúdo fica disponível, tá? Então, agora nós vamos trabalhar esse bloco. Eu vou abaixar a câmera, pra vocês olharem aqui, tá? A mesa. Então, vocês estão vendo que esse bloco, eu trabalhei com cinco tecidos, um tecido neutro, que é esse cru, assim, clarinho, que eu usei. Eu usei um tecido estampado, de um floral maior, e a partir do tecido estampado, eu escolhi os outros que eu ia usar. Então, eu escolhi esses dois, xadrez, que tem, formam um coordenado, e escolhi esse outro, tom-tom, que é num dos tons do vermelho aqui, e eu acho que dava uma composição legal. Esse bloco aqui, e o que nós vamos fazer agora, eles terão o mesmo tamanho, deixa eu virar minha placa, porque ela tá de ponta cabeça, e eu já vou confirmar aqui pra vocês. No final, esse bloco vai ficar com 24 centímetros. E esse é um bloco que você, aprendendo a técnica, você também pode cortar de outros tamanhos, ok? Nesse tamanho que eu fiz esse, e que nós vamos fazer o outro, ele vai ficar com 24 centímetros. Vamos ver o que nós vamos precisar, então? Nós vamos precisar de um quadrado de 14 centímetros, tá? Então, um quadrado, que aqui eu cortei esse marrom, de 14 centímetros. No meu caso, eu cortei com 14, você pode fazer com outros tamanhos. Nós vamos precisar de quatro tiras, quatro faixas de tecido, que eu montei essa composição aqui, tá? Medindo 7 centímetros e meio por 20. Então, todas as faixas, medindo 7 centímetros e meio por 20. Então, são quatro tecidos, quatro tiras, medindo 7,5 por 20, e mais o quadrado, tá bom? Vamos começar a costurar? Esse meu tecido marrom é tricoline lisa, ele não tem avesso nem direito, tá bom? Se tiver avesso ou direito o seu tecido, você vai pôr direito com direito. E você vai pegar qualquer uma das tiras, e você vai alinhar de um dos lados aqui do seu quadrado, e você vai costurar aqui com ponto pequeno, costura reta, distância normal do pé de máquina, deixando a costura terminando aqui, mais ou menos um centímetro antes do final, tá? Vou alinhar aqui, costurar daqui, e terminar deixando mais ou menos um centímetro livre aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá, distância normal do pé de máquina, vou costurar com linha branca, em cima e embaixo. Vocês, quando costurarem, costurem com a linha da cor do seu tecido. Tô alinhando aqui em cima, e aqui nessa lateral, tá? Vamos lá. Baixa o pé de máquina, segura a linha lá atrás, ó, dica pra linha não escapar, e vamos embora costurar. Não precisa de retrocesso. Ó, costurei aqui, e ficou uma beirada, ó, ficou até mais de um centímetro aqui, tão vendo? Agora, eu vou virar no seu ateliê, na sua casa, você vai passar, tá? Eu até desci com o ferro ali, mas não liguei, porque a mesa é pequena, e acaba que o espaço fica muito apertado. Então, ó, costurei aqui, vinquei, e ficou um pedacinho aqui, deixa eu pôr aqui, em cima do bege, pra ficar mais claro, pra vocês verem. Ó, ficou um pedaço aqui do marrom sem costurar, tá bom? Vou virar o meu trabalho, e agora eu vou costurar outra tira aqui desse lado. E eu costurei essa bege aqui, eu vou preferir pôr uma, mais no tom do vermelho aqui. Vou alinhar aqui, e eu vou costurar de fora a fora, até aqui, inclusive pegando por cima da tira bege, que eu já costurei. Então, ó, costurei inteiro o vermelho aqui. Vou virar mais uma vez, e vou costurar aqui o outro bege, ó. Então, pus bege aqui, vermelho, bege. Vou posicionar aqui, alinho, aqui e aqui, ó, tá alinhadinho, e vou costurar de novo. Costurado, e vamos virar pra lá, ó. Certo até aqui? Então, costurei esse, deixei uma pontinha. E a partir daqui, costurei aqui, costurei aqui, e agora eu vou costurar esse, que vai aqui, ó. Então, vou virar esse daqui, e essa pontinha que eu deixei, agora eu venho com ela pra baixo, porque esse meu vermelhinho, que eu vou pôr aqui agora, ele vai alinhar aqui, ó. Na ponta do meu quadrado. Então, ó, virei pra baixo aqui, até é bom deixar mais do que um centímetro. Vira pra baixo aqui, e alinha o último, a última tira aqui. E vou passar a costura. Costurei esse, ó. E agora, nós vamos completar a costura desse daqui. Então, você vira de volta pra cá. Então, nós tínhamos costurado até aqui, ó. Aqui no marrom dá pra você ver mais. E agora, eu vou pegar a costura um pouquinho pra lá, de onde eu tinha parado, e costurar terminando essa costura. Ele vai por cima do vermelho que eu pus agora. Já temos um bloco aqui, né? Ó. Temos um bloco já aqui. Certo? Podemos fazer um bloco só assim? Podemos. Fica um bloco simples, mas já é um bloco bonito. Antes de prosseguir, isso aqui, ó, chama barrado contínuo. Porque ele vai dando a volta, ó. Você não sabe onde começou, tá? Ele vai, faz a volta em tudo. Esse é um tipo de barrado que você pode fazer nas suas peças. Vamos pensar, você faz uma toalha de mesa, ou você faz um caminho de mesa. Você pode fazer um barrado com essa técnica. Então, você corta as tiras e costura o barrado desse jeito e fica com um barrado contínuo. Mas, nós queremos transformar o bloco para ele ficar assim, ó. Vocês querem transformar esse bloco? Como que eu vou fazer agora? Para desse bloco chegar nesse. Nós vamos desconstruir o bloco. Como que eu vou desconstruir? Eu vou cortar no meio. A maneira mais fácil de você definir o meio é você dobrar aqui, ó. E marcar. Você dobra o meio. De um lado. E dobra do outro lado. E daí você vai ter o meio definindo o meio do seu bloco. Ok? Então, ó. Tem aqui vincado e aqui vincado. E agora nós vamos cortar nesses lugares para desconstruir o nosso bloco. Uma dica que eu dou é que quando você vai cortar em mais de um lugar, o bom, se você puder, é não virar o seu bloco, sua peça de posição. Você corta e você vira a sua base de corte, tá? Ou você vira, você se vira de posição para chegar num outro jeito e cortar sem mexer na peça. Então, vamos aqui, ó. Tô alinhando a minha régua, bem aonde eu vinquei e vou cortar. Cortei, viro a minha base, não mexo na peça. Posiciono a minha régua e vou cortar. Então, ó o que eu tenho aqui. Quatro partes. Vou ter agora um forepete. E agora a gente pode brincar com esse forepete. Eu posso virar uma vez só cada bloco, cada quadrado, todos para a mesma direção. E eu posso montar um bloco assim, ó. Tem uma opção. Não é a opção que eu montei aqui, tá? Essa opção que eu montei aqui dá a impressão que todas as tiras estão entrelaçadas, passam uma por baixo da outra, né? Nessa aqui que eu montei agora, não. Mas é uma opção. Eu posso montar assim. Eu posso montar com um virado pra cá, o outro virado pra cá. Posso montar virado pra fora e virado pra fora. Então, eu tenho marrom aqui e aqui e aqui, certo? E vou brincando aí com as peças. Mas nós vamos fazer o entrelaçado, tá bom? Então, como que eu vou fazer esse entrelaçado? Vou pôr o marrom pra fora. Aqui já tá pra fora. Aqui já entrelaçou, ó. Já passo o vermelho aqui por baixo. Vou virar esse marrom pra fora. E aqui já entrelaçou também. Eu tenho a continuidade desse, a continuidade desse, a continuidade desse e a continuidade desse tecido. Tá? Então, já tenho todo o resultado aqui. Agora, eu vou costurar esse com esse e esse com esse, certo? E depois, eu vou unir as duas linhas e fechar o bloco. Vamos costurar? Então, agora, eu vou virar, tombar pro lado mais escuro, do tecido mais escuro. E aqui também, vou tombar pro lado do tecido mais escuro. E agora, eu vou virar aqui, ó. Então, já unir aqui essas partes e tenho uma linha aqui, um fio de linha que tá segurando. Viro pra cá e agora eu vou alfinetar aqui, porque eu quero que fique muito bem alinhadinho. Vamos costurar? Vamos costurar? Prontinho, tá aqui o nosso bloco. E aí, gostaram? Conta pra mim, o que que vocês acharam? Se vocês gostaram do nosso bloco. E como eu falei, ó, ele tá com 24 centímetros. Gostaram do bloco? Então, ó, era essa a nossa aula de hoje. Se você quer aprender mais patchwork, se você quer aprender todas as dicas, todos os detalhes, vem pro curso. Assim que acabar aqui a live, eu vou deixar o link do curso aqui em cima pra você, tá bom? Vem pro curso, ou então diz aí pra mim, quer informação do curso. Vem pro curso que você vai gostar. Curso por assinatura, que você faz a sua matrícula e você paga por boleto ou com cartão de crédito, apenas R$19,80 por mês. Já temos aí perto de 100 alunas matriculadas, né? Fazendo coisas lindas. Então, fica o desafio pra você vir também, tá bom? Então, gente, vou terminando. Valeu. Foi muito bom estar com vocês. Até outra hora, tá bom? Daqui uns dias a gente faz live de novo, se Deus quiser. Super beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.